Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo a essa pregação que vai marcar tua vida, vai transformar tua história em nome de Jesus Cristo. Que a cada dia você seja marcado por Deus, que essa mensagem possa tocar no profundo teu ser e te trazer revelação, direção e instrução. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo, um abraço meu pra você, acompanhe essa mensagem. Tenho total convicção que Deus vai nos visitar como já está conosco nessa noite. Quero falar a você de um segredo nas escrituras, na verdade quero te apresentar um segredo que não é tão segredo porque ali está, mas muitas vezes não nos atentamos. E tenho convicção que assim, ao assim mergulharmos e ao falarmos sobre segredo nas escrituras, nossas vidas serão marcadas irreversivelmente nessa noite. Pelo próprio poder e pela presença do Espírito Santo que já está conosco. Nós já tivemos a chance de adorá-lo, tivemos a chance de derramar nossas vidas em adoração em sua presença. De oferecermos nossa gratidão e aliança através de ofertas e dízimos. Agora é hora de ouvirmos de sua palavra e de na sua palavra sermos direcionados e guiados em nome do Senhor Jesus Cristo. Gênesis capítulo 2, versículo 1. Assim acabaram-se os céus e a terra e todo o seu exército. Final da criação. Tendo Deus completado tudo, no sétimo dia da obra que Ele tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que havia realizado. Abençoou o Senhor o sétimo dia, o santificou e nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Espírito de Deus, nós estamos nessa noite na Tua presença. Não há melhor privilégio senão de adorarmos a Ti. Senão de dizermos que Tu és Senhor, Tu és Rei de todas as áreas de nossas vidas, o Senhor é quem comanda. Por isso, nesta hora, meu Deus, nós nos rendemos debaixo da Tua potente mão. Nós nos curvamos debaixo da Tua majestade e grandeza, Senhor. Dizendo, vem sobre nós mais uma vez nessa noite. Nos invade com a Tua presença, Espírito Santo. De tal forma que sejamos marcados de forma irreversível. Que sejamos marcados de forma definitiva. Que possamos mergulhar em Ti e de forma sobrenatural o Teu Espírito Santo nos visite. Vai além de nossa preocupação com as coisas momentâneas. Vai além de nosso cansaço natural e nosso cansaço carnal e emocional. Vai além das dúvidas, dos temores, dos anseios e dos medos que permeiam nossos corações. E fala conosco de Espírito a Espírito. Fala conosco de forma sobrenatural. Dá ordem aos Teus anjos agora ao nosso respeito, Espírito de Deus. E que aqui neste lugar não exista ninguém que deixe de ser tocado pelo Teu Santo Espírito. Levante uma de suas mãos ao céu, Senhor. Nós apresentamos a Ti nesta noite como o apóstolo Paulo já nos pedia. Como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Esse é o nosso culto racional. Por isso nos preside agora. Nos marca na palavra. Nos instrui por completo. Que aonde a minha voz chegar, na verdade chegue a Tua glória, a Tua presença. O Teu sobrenatural nos envolve na Tua nuvem de glória. Nos envolve no Seu sobrenatural e no Teu poder. Que venha a nós agora o Teu reino. Que se estabeleça agora a Tua vontade na terra, como no céu, como igreja. Antecipadamente nós aplaudimos o Teu nome. Porque Tu és santo, Tu és digno, Tu és maravilhoso. Aplauda o Senhor, Ele é vivo. Aleluia. Antes de... Estar em tempo integral na obra, na igreja. Estou falando de... Quinze anos atrás. Um dos trabalhos que eu mais fazia era organizar delegações de estrangeiros. Que iriam para fora do país. Seja para viagens corporativas, para viagens de lazer. Para viagens de eventos, viagens de premiação. Esse era o mercado que eu atuava. Se você ler um pouco do meu último livro, você sabe o que eu estou dizendo. E era tão interessante que... Não importa onde estivesse no mundo, fazendo um evento, trabalhando. Eu tinha acesso a grandes orçamentos. Para a realização de grandes eventos. Tinha cobertura de muitas despesas pessoais. Mas, ao retornar da viagem. Você já vinha no voo. Com o computador aberto. Com as planilhas de Excel. Diante dos teus olhos. Com nota. Por nota. Preparando um relatório. Que se chamava relatório de prestação de contas. E era motivo de testemunho. De glória a Deus. De glorificar a Deus de pé. Quando você concluiu o relatório. E dava tudo certo. Porque relatórios assim. Entendem. Você fala. Cara, onde foi parar esse recurso? O que aconteceu? O que eu deixei de registrar? Prestação de contas. É um negócio difícil. Quando as contas estão sendo acertadas. A realidade é mostrada. Não há como maquiar. Não há como disfarçar. Só tem como se trabalhar na realidade. Nós acabamos de ver. Que o Deus que é cheio de atividade. É o criar a terra. E vamos combinar. Que para criar a terra. Tem que se ter bastante atividade. Cria-se os mares. Cria-se os seres estrelares. Cria-se o sol. Cria-se a lua. Cria-se o ser humano. Cria-se os animais. Cria-se a relva. Cria-se tudo. É muito trabalho. Contudo, apesar de todo o trabalho. A Bíblia diz que ele também encontra momento para descansar. Te incentivo grandemente. Fortemente. Se você não esteve no culto da manhã. A assistir amanhã no YouTube. A palavra que eu preguei de manhã. Que é o complemento da de hoje. Onde eu falei exatamente sobre o que é descansar no Senhor. O próprio Deus descansa para nos mostrar. Que nós podemos descansar com Ele. Porém, o nosso Deus trabalha em ciclos. Há ciclos de dias. Há ciclos de semanas. Há ciclos de horas. Há ciclos de anos. Há ciclos de décadas. Há ciclos de séculos. Deus é um Deus que trabalha com estações. Estações vão. Estações vêm. Deus permanece o mesmo. Mas Deus é capaz de nos mudar de fase. O que eu quero anunciar sobre as nossas vidas nessa noite. Antes que eu possa prosseguir. É que Deus está se preparando para inaugurar uma nova fase sobre a tua história. Deus está se preparando para inaugurar um novo ciclo sobre a tua vida. Há o versículo que diz que as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Se faz propício para um tempo como esse. Por isso eu não sei em que área da sua vida você precisa de um renovo de Deus. Em que área da sua vida você precisa que Deus faça coisas novas. Mas Deus está aqui nesta noite. Para te fazer atravessar de ciclo. Para te fazer cruzar para uma nova etapa. Para te fazer cruzar para uma nova história. Enquanto eu prego aqui. Eu já sinto na atmosfera deste lugar. Novas realidades começando a nascer. Respostas de oração chegando. Milagres acontecendo. Deus está aqui. Para te mostrar um mistério que está nas escrituras. E nós vamos analisar. Porque Deus é capaz de fazer novas todas as coisas. Se você crer, dê um brado ao Senhor e aplauda aqui neste lugar. Oh, aleluia. A cultura em Israel então. Era predominantemente de agricultura. Cultura de subsistência. A economia girava em torno da agricultura. Ou do cuidado com animais. E Deus vem de maneira interessante. Em ex do capítulo 23, versículo 10. Ele passa ao seu povo uma instrução. E aqui está baseado o segredo. Que eu quero trazer sobre nós nesta noite. Diga amém. Diga aleluia. Se já quer ir para casa, diga glória a Deus. Aleluia, meu irmão. Diácono segurinho. Eis no capítulo 23, versículo 10. A Bíblia diz assim. Seis anos você vai semear. Você vai trabalhar a terra. Você vai colher os frutos. Por seis anos você vai trabalhar. E vai trabalhar muito. Porém, no sétimo ano. Você vai deixar a terra descansar. Ficar em repouso. Para que os pobres possam comer. Para que os animais comam. E assim você vai fazer com a tua vinha. E com o teu olival. Era uma instrução para os povos da antiguidade. Para o povo se relacionava com Deus. Entenda comigo então. Que eles tinham que trabalhar durante seis anos. E quando o sexto ano virava para o sétimo. Eles não trabalhavam. Eles deixavam a terra descansar. Há muitos significados. Nesse deixar a terra descansar. O primeiro é. Mostrar total confiança em Deus. Porque você vai deixar de trabalhar. Vai deixar de produzir. Deus teria que cuidar do sustento. Claro que há conceitos muito sábios de Deus nisso. Esse é um conceito, por exemplo. De sustentabilidade. Que nem se falava naquela época. Nem se imaginava naquela época. Deus estava deixando a terra se renovar sozinha. Mas o que Ele estava ensinando para o seu povo. É que há um momento. Onde nós temos que descansar em Deus. Porque um novo ciclo vai começar. Descanso. A palavra descanso desse texto. Deixe a terra descansar. É sobre ela que eu quero falar na noite de hoje. É uma palavra que se chama Shemitah. Shemitah significa descanso que vem do Senhor. Shemitah é quando Deus prepara um ciclo para ser começado. Shemitah da parte de Deus. Shemitah é uma troca de ciclo. Onde antigas estruturas ficam para trás. E Deus está trazendo novas estruturas. Novas respostas. Novos milagres. Novos prodígios. Quando eu ando no Shemitah. Que vem da parte de Deus. Eu estou preparando para romper com coisas novas. Eu estou dizendo e profetizando sobre as nossas vidas. Que o tempo do novo chegou. Que o tempo do renovo chegou. Que o tempo de uma nova glória chegou. Que o tempo de uma nova provisão chegou. Que o tempo de derramar de presença de Deus chegou. Se prepare. Porque é tempo do Shemitah em Deus. Shemitah. O conceito então. Da palavra Shemitah. É literalmente deixar cair. O sentido é que. Não importa o que você tenha nas suas mãos. Nos seis anos de trabalho. Quando você cruzar para esse ciclo. Ou para esse ano. Sétimo ano. Chamado de Shemitah. Deixe cair. Não controle mais. Deixe nas mãos de Deus. Se havia alguma coisa em suas mãos. E você achou que controlaria. Deixe que Deus controle. Entrar no Shemitah. Então. É dizer. Senhor. Tu és a minha confiança. Tu és a minha segurança. Eu não seguro mais nada. Eu coloco nas tuas mãos. Antes que eu possa continuar aqui. O que eu quero te dizer é. Coloque nas mãos de Deus. O que você precisa colocar. O que você ainda está segurando. O que ainda tira a sua paz. O que ainda tira o seu sono. O que ainda te traz ansiedade. O que ainda te traz tristeza. Entrar no Shemitah. O Rebace. Kote Rebace. É entrar dizendo. Senhor. Este dia. É o dia que eu coloco tudo em suas mãos. Eu trabalhei até aqui. Agora eu coloco nas tuas mãos. Pai. Faz. Posso ir um pouco mais fundo? Sim ou não? Cadê o irmão do Glória a Deus? Posso? Está conosco ainda? Há dois calendários. Sobre os quais eu quero falar. O calendário moderno que nos influencia. E sobre o qual vivemos. É o calendário que chamamos de Gregoriano. Onde você encontra os meses. Janeiro, Fevereiro, Março, Abril. Maios, Junho. Os meses com 30 dias. Os com 31 dias. Esse é o calendário Gregoriano. Sobre ele. Grande parte da sociedade vive. A maioria das nações respeita esse calendário. Porém. Para o povo judeu. O sistema de calendário. De contagem de dias. É diferente do nosso. Eles começam a contar os dias. Baseado em êxodo capítulo 12. Quando eles vão fazer a travessia do mar vermelho. Vão sair da escravidão egípcia. E Deus diz a eles. Marque este dia. Como o princípio dos meses. O princípio dos dias. É diferente do calendário que nós seguimos. O calendário judaico. Trabalha de outra forma. Diga amém. Estou explicando a teoria para você entender. Por que eu estou falando de Shemitah. Porque eu estou falando de sétimo ano. Porque eu estou falando de entrar no ciclo das coisas novas de Deus. A contagem então. De seis anos de trabalho. E um de descanso. Respeita o calendário judaico. Não o calendário Gregoriano. Tudo bem? Eles caminham em paralelo. A diferença. Principal. É que o ano. Novo judaico. Ou início de um novo ano para o judeu. É o equivalente ao nosso mês de setembro. Todo mês de setembro. É o mês de ano novo. O mês de início de um novo ano. Para o judeu. Porque então. Porque então. Em setembro. Eu estou falando a você do Shemitah. Porque irmãos queridos e amados. Na virada desta semana. Ou seja. O dia para o judeu. Começa no final. Ou quando o sol se põe. Do pôr do sol. Do dia seis de setembro. Oficialmente. No dia sete. De setembro. De dois mil e vinte. É o equivalente. Do início do ano. Cinquenta e sete. Oitenta e dois. No calendário judaico. Ano do Shemitah. O que eu quero dizer a você então. Falando de maneira clara. É que nós estamos. A véspera. Do início. De um novo ciclo. Que vem da parte de Deus. Para os seus filhos. Há um segredo. Quando nós passamos a entender. Que o nosso Deus controla o tempo. E age através do tempo. Eu quero que você se prepare. Para atravessar nesse Shemitah. Mas não só atravessar. O que eu quero profetizar sobre nós. É que nós vamos subir. Neste Shemitah. Você vai subir. Nesse Shemitah. A sua vida vai ser marcada. De forma sobrenatural. Rabasekoterebarabastej. Ah. Neste Shemitah. Eu quero me encontrar com o meu Deus. Por quê? O conceito para o judeu do Shemitah. Vem comigo aqui. É que no Shemitah. O dono da terra. Vem para a prestação de contas. Eita. Agora começou. O dono da terra. Vem para sentar conosco. Para que nós descansemos nele. E para que nós nos apresentamos. Diante dele. Não é a toa. Que dois dias antes. De entrarmos no Shemitah. No calendário judaico. Deus quer te dar a chance. E eu estou te dando a chance. De corrigir tua aliança com ele. Para que você entre no Shemitah. Falando. Senhor. Eu quero ter aliança contigo. Porque a Bíblia diz. Que há duas formas de entrar no Shemitah. O Shemitah era conhecido. Do povo de Deus. Em Levítico 25. Por exemplo. Versículo 2. Ele diz assim. Quando você entrar na terra. Que eu te der. Guarde um sábado ao Senhor. Mas. Versículo 3. Seis anos você vai semear na terra. Seis anos você vai pôr da vinha. Seis anos você vai colher os frutos. Mas. No Shemitah. No sétimo ano. Haverá um Shemitah de descanso. Um sabate de Shemitah. Solene para a terra. Você não vai semear. Você não vai fazer nada. Esse vai ser o descanso. Para a terra. Tudo bem até aí? Está vivo ou não está? O povo sabia então. Que no Shemitah. Eles tinham que descansar. No Senhor. Em outras palavras. Há duas formas de entrar no Shemitah. E a partir de agora. Eu começo a pregação de hoje. Quando você entra no Shemitah. Com alianças com Deus. Você sobe. A tua vida melhora. Você vive o melhor tempo de prosperidade. Que você já viveu. Você vive o melhor tempo de respostas. Que você já viveu. Você vive o melhor tempo de provisão. Que você já viveu. Agora. Se você entra no Shemitah. E você não tem alianças com o Senhor. Shemitah. Para você. Se torna o juízo. Você desce. Ninguém nem falou nada. Mas. Aleluia. Eu vou te mostrar na Bíblia. Glória a Deus. Que nós somos o povo. Que tem aliança com Deus. Porque. Entrar no ano de descanso. Claro que na sociedade que vivemos hoje. E isso. É um princípio judaico. Não dá para você tirar um ano sabático. O ano do Shemitah. Quem dera. Se pudesse falar. Olha. E adolescentes que estão me escutando. Não usem essa palavra. Para amanhã não ir na escola. E para dizer. É um ano do Shemitah. Pai. É aleluia. Deus ouviu minhas orações. O descanso que eu estou dizendo a você. É um descanso espiritual. É entregar nas mãos de Deus. É provar a Ele. Que você tem aliança com Ele. Entrar no Shemitah. Em aliança com Deus. É a maior oportunidade que você tem. De mostrar. Aonde está o teu coração. Como anda a tua obediência. Como anda a tua confiança. Como anda a tua entrega. Historicamente. Nós vamos chegar ainda aqui nisso. Na pregação. Historicamente. Todos os anos que antecedem a entrada do Shemitah. São anos de luta. São anos de dificuldade. São anos de instabilidade econômica. São anos de saúde. Confusa. Ou até pandemias. Porque antes do Shemitah. Tudo me força a não confiar em Deus. Tudo me força a entrar no Shemitah. Preocupado. Ansioso. Temeroso. Mas quando eu confio em Deus. É justamente no meio das lutas. Que eu entro no sétimo ano. Dizendo Senhor. Chegou a hora de descansar em ti. Dono da terra. Pode descer. Porque eu tenho aliança contigo. Ah. Shemitah. É nesse momento que o salmista diz. Sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Me guia por um caminho eterno. Shemitah. Para nós que cremos em Cristo. Shemitah. Para nós que temos aliança com o Senhor. É um ano de alegria. Porque o meu mestre vai se encontrar comigo. A minha vida vai melhorar. As respostas de Deus vão chegar. Shemitah. Eu aguardo para descansar no meu Deus. A raiz. Pode aplaudir o Senhor. Você começou. Shemitah vem da palavra hebraica chamat. Que literalmente significa descansar. Mas também significa aliançar-se. Isso quer dizer que o ano do Shemitah. O sétimo ano. O ano de descanso da terra. Era para o povo de Israel. Presta atenção comigo. A oportunidade de mostrar. Aonde estava o seu coração. A Bíblia já nos diz. Que aonde está o nosso tesouro. Ali estará o nosso coração. O ano que entra o Shemitah. É o ano onde nós temos a chance. Diz Senhor. O meu coração está aqui. As minhas prioridades estão corretas. Eu continuo confiando em Deus. Sabe por quê? Muita coisa aconteceu nas nossas vidas em sete anos. Coisas boas talvez. Talvez você tenha casado. Talvez você tenha tido filhos. Talvez você tenha sido promovido. Talvez você ganhe muito mais do que ganhava sete anos atrás. Será que para entrar nesse Shemitah. Tuas prioridades continuam as mesmas? Tuas alianças com Deus continuam as mesmas? Ou sete anos atrás você estava. Senhor eu te amo. Não tenho outro bem além de ti. Estava quebrado. Tenho outro bem além de ti. Agora prosperou. Casou. Dirige um carro legal. Tem um emprego bom. Como que você entra nesse Shemitah? Disposto a entregar tudo a Deus? Eu não vou fazer apelo nenhum de entrega não. Fica tranquilo. Fica com a chave do teu carro aí. Fica cegado. Mas será que as coisas nesse período de sete anos se tornaram mais importantes? Ou você continua dizendo. Senhor eu estou pronto para entrar no Shemitah contigo. Como pastor às vezes eu tenho a tristeza de ver pessoas crescendo na vida. Tristeza porque elas crescem. Prosperam. Avançam. Mas se esquecem do principal que é o seu compromisso com Deus. Quando estavam lascados que só Jesus sabe. Esse cara tinha reunião de oração cinco da manhã. Estou. Quatro e meia da manhã. Eu também venho. Não vai ser três. Eu venho também. Oh se não tem outro bem além. Não é isso? Aí Deus abre a porta. Ganha um emprego prospera agora. Agora já não dá tanto tempo. Sabe o que é? Eu tenho que acordar às seis. Se eu não dormir às oito não vai dar. O que está acontecendo? É assim que você entra no Shemitah? É assim que você entra para encontrar-se com o dono da terra? Como anda a tua vida de oração, de leitura, de busca a Deus? Entrar no Shemitah? Ou os dias que antecedem o Shemitah são dias de reflexão, amada igreja. São dias de parar e falar. Senhor eu preciso me acertar porque o dono da terra está vindo tomar contas comigo. E eu quero subir. E eu quero subir. Eu quero subir. Eu quero subir. Eu quero receber de Deus provisão. Porque Shemitah que vem da parte de Deus. É uma chance de subir ou descer. O elevador está na tua frente. O que você escolhe? Shemitah. O pastor está inventando. Eu não estou. Vou te mostrar então. Duas, dois usos de Shemitah no hebraico. Jeremias capítulo 17, versículo 4. Assim, você por culpa sua. A Bíblia está dizendo. Você por você mesmo vai Shemitah a tua herança. Esse privação é Shemitah. Vai roubar a tua herança que eu te dei. E você vai servir os teus inimigos na terra que você não conhece. Ele está falando para Israel. Sabe por quê? Israel tinha se esquecido do Shemitah. Sabe quantos Shemitahs, quantos anos de Shemitah eles deixaram de fazer? Sete anos. Setenta anos eles não fizeram Shemitah. Sabe o que aconteceu? Eles foram para o cativeiro da Babilônia. Sabe por quantos anos? Setenta. Vocês não descansaram até as setenta? Vocês vão descansar agora à força. Shemitah para eles no cativeiro foi descida. Não foi subida. Vocês estão aqui comigo? Assim por você mesmo. Você vai privar da herança que era a tua herança. Você já ouviu falar daquelas famílias de herdeiros bilionários que perdem tudo? Por quê? Porque não souberam administrar a herança. Era teu. Era teu direito. Era só administrar nas tuas mãos. Mas por que você não tem aliança para com Deus? Quando entra no Shemitah. Quando você adentra no novo ciclo. O juiz está contigo. Porque Shemitah também é juiz. Shemitah também é aquele que vem para acertar contas. Ele olha e fala. Onde não há aliança? Porque eu amo. Eu preciso corrigir a aliança. Shemitah. É você se corrigir antes de entrar. Eu estou falando para você. Que ainda está. Por que Deus? Ah, vou falar. Porque você que está aqui sentado. Vou até fechar os olhos para não olhar para você. Porque eu não sei quem você é. Namora. Mas dorme com a namorada. É assim que você vai entrar no Shemitah, meu irmão? Agora vai vir um raio. Não vai vir não. Estou brincando. Não assusta. O cara já. Fingiu que era mover. Shemitah é quando eu tenho que parar e falar. Senhor, eu preciso corrigir todas as áreas da minha vida. Eu estou há dois dias de entrar no novo ciclo. É fácil demais levantar os braços e falar. Eu só quero a tua presença. Hoje não vou te pedir. É fácil ter essa aliança com Deus. Estão aqui? Você faz até um remix. Mas e no dia a dia? E no teu secreto? É tempo de entrar no Shemitah. E eu não quero estar entre aqueles que vai estar descrito em Jeremias 17, 4. Que eu mesmo vou me privar da herança que Deus me deu. Deus me deu a herança. E eu não vou culpar o inimigo não. Ah, o Satanás me roubou. Ah é, malandrão. Ah é, paparrão. É você que não tinha aliança com Deus. E entregou nas mãos do inimigo. Mas Deus está levantando uma geração. Que com Ele tem aliança. Que com Ele tem aliança. Ele está nos chamando para subir. Shemitah é hora de subir na presença de Deus. Escute o que eu estou dizendo. Chegou a hora de você viver. Os melhores dias da sua vida. Os melhores milagres que você já experimentou. Os maiores testemunhos que você já deu. Porque é hora de entrar no Shemitah. É hora de terê-barra-ba-sô-te-ca-tar-a-baste-che. Que Deus vai trazer a você o perdão de dívidas. Deus vai trazer a você a resposta que você pediu. Eu só quero a Tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Eu só quero levantar a minha voz e dizer que a Tua graça me basta. Fiz agora essa letra. É assim que eu entro no Shemitah. É assim que eu entro nesse ciclo. Não é acaso que Deus está nos preparando para entrar. Que Deus está te pedindo para olhar todas as áreas da sua vida. E com Ele fazer aliança. Eu não quero descer. Eu vou é subir. É só vitória. Eu só estou subindo. Deuteronômio capítulo 15. Diz assim, quando acabarem sete anos, faça a remissão. É isso que acontecia no final do ano do Shemitah. Eles passavam um ano descansando na presença de Deus. E no último dia acontecia o dia do Shemitah. Remissão. Mais tecnicamente é o dia 29 do mês chamado Elu em hebraico. O último dia desse mês. Era o dia de remissão. Esta é a remissão que vai acontecer. Versículo 2. Esta é a remissão. Remissão aí é Shemitah subir. Todo credor. Remitirá aquele que tiver emprestado ao seu próximo. Não exigirá do seu próximo. Nem do seu irmão. Porque a remissão do Senhor será apregoada. Entendeu o que é isso? No Shemitah as dívidas são canceladas. Liga para o SPC. Liga para o Serasa. E diz, é Shemitah. Não é isso. Liga na presença de Deus. Tudo que te era contrário. Toda acusação que veio contra a tua vida. Satanás achou que ia te prender para sempre. Em cadeias. Em escravidão. Em vícios. Em pecados. Quando eu entro no Shemitah. Barra secatarabastete. Ah, e eu tenho aliança com Deus. É hora de subir. É hora de ir mais alto. É hora de perceber que um ciclo novo começa. Eu estou te convidando nessa noite. Vamos subir no Shemitah. Vamos subir na presença de Deus. Vamos descansar no Senhor. Não é mais a minha vontade. Não são mais os meus sonhos. Não é mais o meu desejo. Não são mais os meus planos. Eu deixo cair. Eu entrego a Deus. Porque quando eu entrego. Ele me faz subir. Subir. Olha o que ele está dizendo. Isaías 58, versículo 13. Se você desviar do sábado o teu pé. Se você deixar de se envolver nas tuas empresas. No meu santo dia. Se ao sábado chamares de dia de deleite. Santo dia do Senhor. Digno de honra. Se você honrar esse dia. Não seguir os seus próprios caminhos. Não se ocupar nas tuas empresas. Não falar coisas vãs. Não perder tempo. Então você vai subir. Você vai se deleitar no Senhor. E eu te farei cavalgar. Sobre as alturas da terra. Percebe comigo. Que é muito mais do que você separar um dia da semana. E falar. Não vou trabalhar nesse dia. Não é isso. É uma atitude espiritual. De aliança para com Deus. Deus está nos chamando aqui. Para nos aliançarmos com Ele. De forma tão profunda. Para que ao entrarmos no Shemitah. Ele faça nos subir. Nas alturas da terra. Ele nos sustente com a herança de Jacó. Porque a boca do Senhor nos disse. Rabarasekoterebases. Ah. É hora de atravessar para o Shemitah. É hora de entrar no novo nível da presença de Deus. Levanta suas mãos aos céus. Se prepare para atravessar. Shemitah é uma porta. Que deixa as coisas velhas para trás. E que faz tudo novo nas nossas vidas. Eu estou profetizando aqui. Que coisas novas vêm. Que bênçãos sobrenaturais vêm. Abra os teus lábios agora. E diz com quem você tem aliança. Abra os teus lábios agora. E se acerta com o dono da terra. Porque Ele está vindo. Ele está vindo para a prestação de contas. Mas quando Ele encontra um povo que tem aliança. Ele me dá de sua herança. E eu subo para lugares altos na terra. Eu estou profetizando a você. Que os próximos anos da sua vida. Serão os melhores anos. As lutas vão ter feito sentido. As dificuldades vão ter feito sentido. As pressões vão ter feito sentido. Para para pensar. Se nos últimos seis meses da tua vida. Pelo menos. Você não passou lutas gigantescas. Para para pensar. É. Tem um que gritou. Do fundo mesmo. É. E é mesmo. Nos últimos seis, oito meses. Se eu for. Enumerar as lutas que eu vivi. Eu falei. Jesus amado. Minha esposa fez uma cirurgia. Meu pai faleceu. Minha avó faleceu. Meu cabelo não caiu. Já tinha caído antes. As lutas. Lutas profundas. Que querem nos fazer chegar no ciclo. Antes do se imitar. Murmurando ao invés de confiando. É na hora da maior luta. E dificuldade. Que você diz. Senhor. Eu vou entrar no teu descanso. Porque quando eu descanso. O Senhor trabalha em favor daqueles que em ti confiam. Quando eu descanso. Senhor. Cuida de mim. Quando eu descanso. O Senhor se move. Deus vai começar a se mover sobre a tua vida. Talvez hoje você está entendendo. Por que tanta dificuldade. Por que tanta luta na família. Por que tanta divisão na tua casa. Por que tanta opressão na tua alma. Por que tanta tristeza. Você tem lutado nesse último ciclo. Ah. Satanás estava tentando te pressionar. Para que você perdesse. Erebarabasotekabarabastej. A entrada de um ciclo de descanso. E continuasse agitado nas tuas preocupações. Mas nessa noite. Suba. Se prepare para subir. Suba. Se prepara para adorar. Suba. Minha vida pode ter melhorado em sete anos. Mas nenhuma distração me rouba. De entrar na presença dele. Há uma presença de Deus preparada para nós hoje. Como você está se preparando para o próximo ciclo de sete anos. Xemita. Quando você estuda a história. Toca e abala especificamente. Três áreas de influência na sociedade. Quando o ano do Xemita acontece. Nós vemos abalos no governo. Nas finanças. E na vida espiritual. Deixa eu falar de novo. Quando o ano do Xemita acontece. Nós vemos o governo ser abalado. As finanças serem abaladas. E a vida espiritual ser. Transformada. Para melhor. Se você tem aliança com Deus. Vou te dar um exemplo. Posso ir um pouco fundo para te dar dados aqui. Tem tempo ou não? Aleluia. Irmão da Glória a Deus. Está junto? 1930 e 31 foi um ano de Xemita. Lá em 1931. Houve um grande acontecimento mundial. Chamado de grande depressão. Que na verdade iniciou-se em 1929. Se avolumou. E se aprofundou em 1930 e 31. Foi uma crise gigantesca. Financeira. Que abalou a humanidade. De como nunca antes havia acontecido nos tempos modernos. Em 1973. O Xemita foi de 72 a 73. Houve uma explosão mundial no petróleo. A inflação americana pela primeira vez perdeu o controle. E também foi o ano em que os Estados Unidos voltou derrotado da guerra no Vietnã. Em 15 de janeiro de 1973. Ano do Xemita. Vocês estão aqui comigo ou não? Estou te mostrando na história como Deus age. Vamos pular alguns. Que não dá tempo de falar tudo todos. No ano de 2000 e 2001. Xemita. Nesse ano. Aconteceu uma gigantesca recessão econômica internacional. Estuda depois os dados. Culminando com. Em 2001. No dia 11 de setembro de 2001. A queda das torres gêmeas nos Estados Unidos. Ano do Xemita. Abalo no governo. Abalo na economia. Transformação espiritual na sociedade. Ano de 2007. 2008. Ano do Xemita. Você já entendeu comigo que ele começa de setembro a setembro. Então setembro de 2007. A setembro de 2008. Ano do Xemita. Sabe o que aconteceu nesse ano? Bolha imobiliária nos Estados Unidos. A Dow Jones caiu 777 pontos. 7, 7, 7 pontos. No ano do Xemita. Uma das maiores quedas na história da bolsa dos Estados Unidos. 700 bi de dólares de prejuízo. Ano do Xemita. Vocês estão comigo aqui ou não? Anos que antecedem a entrada do Xemita. São anos de grandes mudanças. Está acontecendo diante dos nossos olhos. O ano que antecede o Xemita. Que estamos entrando. Foi um ano que a pandemia do coronavírus. Invadiu a humanidade. Transformou a humanidade de maneira irreversível. Nunca mais a humanidade vai ser a mesma. No mês que antecede a entrada do Xemita. Depois de 18 anos. De maneira catastrófica e atrapalhada. Os Estados Unidos recide. Tirar as tropas do Afeganistão. E você está vendo a confusão que está acontecendo no mundo. Não dá para negar que Deus é um Deus de ciclos. Que Deus é um Deus que leva a humanidade a confiar nele. Que o povo que tem aliança com Deus. É o povo que tem resposta. Quando a sociedade está entrando em desespero. Vou te dar dois dados da nossa nação. 1889. Alguém sabe dizer o que aconteceu nesse ano? Tem algum professor de história? Proclamação da República Brasileira. Ano do Xemita. O Xemita deste ano. 7 de setembro de 2021. Dia. Comemora-se a independência da nação brasileira. Não é por acaso. Que Deus está nos levando para este ciclo. Onde o Xemita vai começar a acontecer. Diante dos nossos olhos. Nós veremos um derramar de Deus sobre a nossa nação. Nós estamos como igreja. Plantados no coração da nação brasileira. E aqui. Como povo aliançado com Deus. Nós clamamos. Senhor vem sobre nós. Senhor vem sobre nós. Senhor vem sobre nós. Espiritualmente. Derramar de Deus. Em Los Angeles. Rua Azusa. Avivamento da Rua Azusa. Ano do Xemita. 1910. Dois missionários europeus. Decidem vir para Belém. No Pará. Trazendo um avivamento. Que faz nascer a igreja Assembleia de Deus. Do Belém. E a glória de Deus invade a nação do Brasil. Ano do Xemita. 1994. O avivamento. Em Toronto. A igreja do aeroporto de Toronto. Que faz um derramar de cura. Por toda a América do Norte. Ano do Xemita. Nós estamos a dois dias. Da entrada de um novo Xemita. Nós estamos a dois dias. De entrar na glória e na presença de Deus. Entendo o que eu estou dizendo aqui. Algo sobrenatural vai acontecer conosco. Algo sobrenatural vai acontecer com a igreja. Algo sobrenatural vai acontecer com a tua vida. É hora de nos prepararmos para subir. É hora de nos prepararmos para subir. É hora de nos prepararmos para que a glória dele se derrame. É hora de nos prepararmos para que a presença de Deus se manifeste. Nada contra. Nada contra. Deixa eu falar de novo. Nada contra. Mas enquanto parte do corpo de Cristo. Está preocupado em passo 1, 2, 3, 5. Para enriquecer. Para adquirir não sei o que. Para avançar não sei aonde. Minha preocupação Senhor. Eu quero entrar no Xemita. Manifestando a tua glória e a tua presença Senhor. Eu quero entrar no Xemita dizendo que o Senhor é dono de todas as coisas. Eu quero entrar no Xemita. Dizendo Senhor eu vou subir. Eu vou subir mais alto. A tua presença vai me marcar como nunca antes. Ah, nesse Xemita Deus vai levantar pregadores da palavra. Deus vai levantar empreendedores do reino. Deus vai levantar atletas, atores, atrizes, músicos, adoradores. Nós estamos chegando nos tempos do fim. Nos tempos da colheita. Maranata vem o Senhor Jesus. Esse Xemita é especial porque nós vamos entrar na glória e na presença de Deus. Dizendo Senhor, eis-me aqui. Eu tenho aliança contigo. Eu estou me preparando para o teu Xemita. Para o teu Xemita. Como você está preparado para entrar nesse novo ciclo? Com quem você vai expressar aliança? Deus está te dando a chance de limpar a tua vida, teus atitudes, comportamentos. Deus está te dando a chance de mostrar a tua confiança nele. Deus está te dando a chance de mostrar a tua segurança nele. É hora de nos prepararmos para o Xemita. É hora de nos prepararmos para entrar no descanso de Deus. Mas também no juízo. Vem Senhor, julga a terra. Porque quando o Senhor julgar a terra, eu serei encontrado inocente diante de ti. Porque a tua graça me basta. A tua graça me basta. O teu poder se aperfeiçoar na minha fraqueza. Vem sobre mim, Pai. 7 de setembro de 2021. Nós vamos entrar no novo ciclo. Vocês estão comigo aqui? Nós vamos entrar no novo ciclo. Deus vai romper a lista da tua vida que até então estavam paralisadas. É hora de ir para o Xemita. É hora de subir. Quero me encaminhar para o final. Te mostrando quem é o nosso Xemita. Estão aqui comigo? O salmista tem uma... O salmista não, perdão. O profeta tem uma revelação. Que não coincidentemente. É o mesmo texto que Jesus Cristo, ao chegar na sua região da Galileia, abre para ler. E ele diz assim, Isaías 61, versículo. O Espírito do Senhor está sobre mim. É conosco, igreja. Essa é uma revelação messiânica do profeta Isaías. Uma menção do próprio Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse. Que nós faríamos obras iguais a ele ou maiores. Esse versículo também se aplica a nós. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu. Ele me ungiu. Para quê? Para pregar boas novas aos mansos. Ah, ele me ungiu para restaurar os contritos de coração. Para acabar com o cativeiro dos cativos. Para abrir a prisão dos presos. Para, preste atenção. A pregoar o ano do Shemitá do Senhor. Para pregoar o Shemitá do Senhor. O dia da vingança do nosso Deus. Ah, eu anseio por esse dia. Eu espero por esse ciclo se virar. Ah, porque respostas de Deus vão chegar sobre mim. Eu não tenho medo. Pelo contrário. Eu quero o ano aceitável do Senhor. Porque quando o ano aceitável vem. Ele diz, reciclo 3. Eu vou ordenar aqueles que estão chorando. Troca a coroa de cinzas. Por uma coroa de glória. Coloca óleo de alegria. Ao invés de pranto. Eu estou me preparando para o Shemitá. Eu estou me preparando para o Shemitá. Deus está trocando as minhas vestes. Deus está trocando a minha coroa. Carabarace, catarabastê. Ah, eu vou colocar vestes de louvor. Ao invés de espírito angustiado. Eu vou ser chamado árvore de justiça. Plantação do Senhor. Ele vai ser glorificado. Eu não sei se você sente neste lugar. Mas o dono da terra está na casa. Ei. Oh. Mas o Senhor dos senhores está aqui. Oh. Rabaraterabarabastê. Oh. É a oportunidade que você tem. De mostrar tua aliança com Ele. De mostrar tua aliança com Ele. De dizer Senhor, eu confio em Ti. Eu confio na Tua presença. Eu quero a Ti, Senhor. Oh. No ano aceitável do Senhor. No ano do jubileu. No ano do Shemitá. Rabaraterabastê. Eles. Versículo 4. Edificarão antigas ruínas. Eles levantarão desolações de outrora. O que estava caído vai ser reconstruído. Eles vão restaurar cidades assoladas. Desolações. De muitas gerações. São resolvidas no Shemitá. Você não entendeu? Há maldições. De gerações. Que carregava na minha linhagem familiar. Quando chega o Shemitá. Quando chega o ano aceitável do Senhor. É hora de reconstrução. Se prepara para reconstruir. Se prepara para reconstruir. Se prepara para reconstruir. Visões. Sonhos. Propósitos. Objetivos. Reconstrói. 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 Shemitá. Shemitá. No Shemitá minha vida espiritual muda. No Shemitá minha vida financeira muda. No Shemitá eu passo a governar. Tudo muda. Haverá um derramar financeiro sobre a tua vida. Como você nunca teve. Ei. Você dominará espiritualmente. Você governará. Não sei o que estou dizendo. É a Bíblia. É ano do Shemitá. Ele está descrevendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Versículo 6. Você vai ser chamado sacerdote do Senhor. Ministro do teu Deus. Vida espiritual. As pessoas vão olhar para você. E vão ver. Ali vai um ministro de Deus. Ali vai um sacerdote do Senhor. Ali vai alguém que carrega a glória de Deus. Não só isso. Comereis a riqueza das nações. Vida financeira restaurada. Comerei a riqueza das nações. O que eu estou profetizando sobre ti. Não sei se você está tendo ideia. A profundidade para entender. O ciclo de escassez financeira. Acaba quando eu me encontro com Deus. No Shemitá. Ah, que venha do norte. Que venha do sul. Que venha do leste. Que venha do oeste. A provisão financeira que você precisa. Milagres financeiros que você jamais imaginou viver. Conquistas que você jamais imaginou obter. Porque é Shemitá. Eu vou subir. É Shemitá. Eu vou subir. Ah, mas aí é Shemitá. Não, mas esses últimos seis anos foram pelo amor de Cristo. Esse último ano então de Jesus amado. Esses últimos meses então só o sangue de Jesus. Senhor, eu não sei o que está acontecendo com a minha vida. Parece que eu estou no meio de um furacão. Eu estou me preparando para chegar no Shemitá. Porque no Shemitá, ele já está dizendo aí. Você vai ser ministro do Senhor. No Shemitá, você vai comer as riquezas das nações. No Shemitá, você vai se gloriar na glória do Senhor. Mas aí ele coroa. Presta atenção. Em lugar da sua vergonha. Versículo 7. Agora é Shemitá. Agora é o ano aceitável do Senhor. Em lugar da sua vergonha. Você vai ter dupla honra. Em lugar da vergonha. Da tua viúvez. Você vai exultar na porção. Porque na terra. Você vai possuir o dobro. E vai ter perpétua, perpétua, perpétua alegria. Dê um bravo ao Senhor. Espero que através dessa mensagem, você tenha sido marcado profundamente pelo Espírito Santo. Sua vida seja impactada e transformada, viu? Tem muitas outras pregações aqui no YouTube. Felipe Parente. Faz o seguinte. Inscreve-se no canal também. Para que você sempre receba os alertas das pregações. Assim que elas acontecerem. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Fica na paz do Senhor.